Alexandre XRE300 Nós estamos aqui na Paraíba Chegando no município do Conde Só para você E aí estão as torres eólicas que eu nunca vi funcionar Estamos continuando o nosso passeio No sentido João Pessoa O Conde, Littoral Sul Em frente João Pessoa Quem quiser ir para Jacumã e Tambaba é só entrar aqui à direita E aí 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 O Conde é Cré-Bio É Motovlog Está começando agora Vai lá no canal do M Souza 081 Ele tem umas dicas E como filmar, como editar Cara, show de bola Meu canal, ultimamente eu não estou mais editando vídeo Porque estou sem tempo Devido a universidade Se eu for parar para editar todos os vídeos Eu não faço outra coisa É bronca Você faz um curso de engenharia Você tem que abdicar de várias outras coisas Para poder dar continuidade ao curso E aí E aí É aquele ali, um disco voador Deve ser uma caixa d'água Daqui já dá para ver os prédios lá em João Pessoa E aí E aí Nossa Nossa A primeira vez que Edson passava numa paisagem show de bola Ele dizia Nossa Edson passava uma figura Gente boa demais Rio Rio Gramami Saímos Saímos do município de Conde E agora já estamos no município de João Pessoa Cidade de João Pessoa Rio Mumbaba Com certeza o nome é indígena Com certeza o nome é indígena Aqui estão os bambus Ora chamados de tabocas Mas Pessoa Seu Cidade de João Pessoa Música Pessoa 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 Aqui tem um lugar chamado Barra de Gramami Acompanhe no canal do Denissu Motovlog que tem uns videos Vamos arrisca Barra de Gramami Barra de Gramami Estadinha aqui é bonitinha Bem pavimentada Obrigado por assistir Acompanhe o próximo video Amanhã Amém